Me convidaram pra uma festa, estou pensando em rir Mas só de imaginar, se você vai estar lá O coração dispara, me sinto inseguro Fico no escuro, e não falo pra ninguém Baby, baby, a festa vai parar Baby, baby, quando você chega Baby, baby, quando for embora Quem vai te acompanhar? Quem vai te amar? Vejo nossa foto, seu olhar sorrindo Me faz acreditar, em tudo que eu sinto O medo não vai curar O medo não vai curar O medo não vai curar O coração dispara, me sinto inseguro Sigo no escuro, e não falo pra ninguém Baby, baby, a festa vai parar Baby, baby, quando você chega Baby, baby, quando for embora Quem vai te acompanhar? Quem vai te amar? O medo não vai curar O medo não vai curar O medo não vai curar